Bom pessoal, vamos lá, vamos falar de Alpargatas, uma empresa que sempre entregou boa rentabilidade e nos 12 últimos meses caindo 57% as ONs, as preferenciais caindo bem mais, 67%. A empresa tentou fazer uma opa das preferenciais, mas praticamente não teve sucesso, porque tinha muita gente comprado lá nos R$20, R$30 e a ação que ia fazer essa opa e a maioria ia continuar no prejuízo, então acabou não tendo uma grande aderência. Então muito provavelmente no futuro a gente veja talvez o fechamento pelo menos de capital da Alpa 4. Outro detalhe pessoal, é uma empresa que sempre teve lucros recorrentes, então muita gente olha para a companhia hoje e vê esse prejuízo que ela teve de 200 e poucos milhões nos 12 últimos meses e não sabe muito bem o que está acontecendo, então a gente vai fazer esse vídeo aqui e vai falar sobre esse processo que a companhia tem passado. Outro destaque também, a gente vai falar um pouco sobre a história da companhia e depois falar dos números. Pessoal, a Alpargatas, muita gente não sabe disso, mas o início dela se deu a operações para calçados para produtores, para pessoas que trabalhavam em lavouras de café. Então eles criaram um sapato com um solado mais resistente para proteger essas pessoas e de lá para cá a empresa foi ganhando tamanho e foi para o setor de chinelos onde é que teve mais sucesso. Hoje, grande parte dos brasileiros tem sempre havaianas, a gente sempre quando estraga um chinelo ou está precisando de um chinelo, muito provavelmente você ir lá no mercado ou em alguma loja, você vai procurar havaianas. É uma empresa, sim, interessante, pelo grande market check que tem no mercado e também tem uma presença global em outros países do mundo. A empresa recentemente fez aquisições nos Estados Unidos, não me lembro o nome da marca de calçados que ela adquiriu lá, mas é, sim, uma empresa bem interessante para se ter a longo prazo. Lembrando que tudo que a gente fala deve ser jamais interpretado como recomendação de compra e de venda, mas hoje as ordinárias são negociadas a R$7,91, as preferenciais negociam com um pequeno desconto em relação às ONGs de R$7,36. Uma baita de uma queda hoje no pregão, o papel tem apanhado muito nos últimos dias. Quando a gente olha aqui, é um papel que quando a gente olha as preferenciais não tem tag along. Bom, pessoal, o controlador hoje da companhia era a Itaúsa. A Itaúsa comprou do grupo JBS o controle da companhia. Da JBS, antes era da Camargo Corrêa. Então a Camargo Corrêa acabou entrando em problemas naquela época da Lava Jato, passou para a JBS, depois da JBS teve também alguns problemas principalmente políticos e teve que vender para resolver a sua situação. E quem comprou foi a Itaúsa. A Itaúsa vem administrando de lá para cá, é o principal controlador. Então isso acaba gerando uma pequena segurança para quem tem PN, mas mesmo assim a única que tem tag along é só as ordinárias. Então muito provavelmente essa seja uma empresa que possa ter uma nova governança corporativa no futuro. Hoje a companhia tem um valor de R$5 bilhões. Quando a gente olha o histórico de valor de mercado, a gente leva um susto. Em 2020, a empresa chegou a ter um valor de mercado de R$24 bilhões e R$700 milhões. Quem comprou aqui nesse topinho, deve estar chorando sangue uma hora dessa. É uma empresa que sempre pagou proventos, exceto que em 2019. Em 2022 também não pagou e bem provável que não pague em 2023. Quando a gente dá uma olhada aqui na cotação do papel, foi um dos papéis que mais entregou rentabilidade no histórico da Bolsa. Desde o ano de 1998, a gente está falando de uma rentabilidade nominal de 4.629%. Quem reinvestiu os dividendos teve uma rentabilidade de 13.300%. Aqui, esse gráfico ilustra bem para a gente como o mercado precificava que a empresa ia ter um baita de um lucro em 2021. Acabou a cotação disparando. Chegou a ser negociada as ações da Alpa 4 até no valor de R$50. Então, o lucro caiu, automaticamente a cotação também vai cair. Quando a gente olha, o PL hoje da companhia, por conta desse prejuízo de R$200 milhões, é negativo. Mas o que tem impactado? Muita gente não sabe, mas a companhia recentemente vendeu uma empresa. A empresa se chama Topper. Antigamente, ela era uma marca de chuteira. Eu nem sei se tem ainda. Só que o Carlos Wizard não fez os pagamentos. Isso foi para a justiça. Então, a companhia já pegou e já colocou aquilo ali como prejuízo. O que ela ganha quando faz isso? Ela ganha uma dedução tributária. Ou seja, a companhia ganha um desconto nos seus impostos a ser pago porque aquilo foi precificado como um calote, um prejuízo que ela teve. Muito parecido com o que Bradesco fez com lojas americanas. Então, praticamente, é isso que acontece. Quando a gente dá uma olhada na receita da companhia, uma empresa que sempre teve uma receita crescente até o ano de 2015, meio que de 2015 para cá, está totalmente estagnada. A receita andando de lado. O lucro até vinha andando de lado também. Deu um baita lucro aqui em 2021. Mas de 2022 para cá, o papel vem entregando resultados não muito atraentes. O prejuízo acumulado nos dois últimos meses foi de 228 milhões de reais. Não é que a empresa em si, as operações deram prejuízo. O que aconteceu com a empresa é que praticamente ela pegou aquela grana ali e fez praticamente um PDD, deixou aquela provisão ali para caso um futuro calote e lançou isso como um prejuízo. As companhias hoje podem fazer isso. E isso praticamente impactou no lucro líquido da empresa. Foi uma empresa que, em 2023, pagou 62 milhões de reais de juros. Acabou impactando também a empresa. Aqui, em 2022 e 2021, a empresa praticamente recebeu juros. 95 milhões em 2021 e 69 milhões em 2022. Agora, pessoal, a gente dá uma olhada aqui para os custos da empresa. Os custos também meio que estão estagnados durante um bom tempo. A gente está falando de uma estagnação dos custos desde 2015. Muito provavelmente, a Itaúsa como controladora agora vai tentar entender o negócio em si e vai ver o que pode ser feito. Porque, sim, eles são ótimos administradores. Um pessoal que tem uma competência muito grande. E eu não duvido nada dessa ação daqui a pouco tempo. Está voltando o pagamento de proventos com uma boa continuidade. Porque tem toda uma estrutura de uma boa governança, de uma boa diretoria. E isso acaba ajudando muito esse tipo de papel. Quando a gente dá uma olhada no lucro atual por ação, que na verdade foi prejuízo, deu um prejuízo de 33 centavos por ação. Esse lucro de 1,20 aqui, muito provavelmente, a gente não vai ver ele tão cedo. Hoje, o valor patrimonial da companhia é de R$7,78. Quem está comprando hoje, está comprando com um leve desconto de 0,95. Ou seja, não está tão atraente em relação ao preço sobre o valor patrimonial. A empresa no passado, que tinha ROE na casa de 18%, esse ROE vem se deteriorando com o passar do tempo, em 2021 entregou um baita de um ROE de 20%, um dos melhores resultados da companhia e muito provavelmente um dos melhores ROE também da empresa. Bom, quando a gente olha aqui o gráfico do ROE da companhia, em 2020, ela é em 2021, acabou entregando um excelente ROE. O recorde dela aqui foi em 2005, com um ROE de 25%. Foi um período que a empresa praticamente crescia muito, entregava bons resultados. Quando a gente olha para o crescimento de Alpargatas, que é a baiana, aqui dentro do Brasil mesmo é difícil. Ela crescer, talvez ela possa ter uma penetração grande em outros países mundo afora. Talvez esse seja o rumo que a empresa possa tomar nos próximos anos. Aqui dentro, eu acho que ela já cresceu praticamente o que deveria ter crescido. É uma empresa que não tem uma alavancagem alta, principalmente em relação ao patrimônio. O patrimônio cresce bem mais do que a alavancagem da empresa. Hoje, a alavancagem em relação ao EBITDA é de zero vezes, em relação ao patrimônio, 0,25. Ela tem 414 milhões de reais em caixa, uma dívida bruta de 1,351 bilhão de reais, e nos leva a uma dívida líquida de 937 milhões de reais. Hoje, ela tem um recebível de 768 milhões de reais e um estoque de 1,351 bilhão. Pessoal, é uma empresa bem interessante. Tem uma base acionária que tem ações ON e PN. A Itaúsa já se manifestou sobre as ações PN, que ela tem vontade de acabar com tudo isso aqui. Hoje, se eu fosse entrar, muito provavelmente eu entraria por ordinárias, mas muito provavelmente esse pessoal não vai sacanear os minoritários. Mas todo cuidado é pouco. As ONs ainda têm 80% de tag along, já as preferenciais não têm tag along, que torna praticamente um investimento de alto risco. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Talvez eu esqueci alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. E se ficou com alguma dúvida, coloca aí, desde que seja uma dúvida saudável e não idiota, a gente responde com o maior carinho.